Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ir para a igreja. Quem entra e joga futebol aqui? Quem foi que jogou ontem? O cara que você começou a jogar ontem? Mas jogar futebol não é pecado, pecado é mentir. E o que é que você tem a dizer a sua irmã? Que desculpa minha, por ser um chato, por brigar com você e por não trazer você para a igreja. E aí irmãzinha, o que é que tem que fazer agora? Desculpa, que desculpa. Mas tem que ser abraçado. Abraçar ele? É, sim, os dois abraçam, senão Jesus vai ficar triste. Mas você é um irmão que fica comigo? É, tem que abraçar ele. Vai irmão, abraça. Olha que coisa linda, vamos apertar para eles, gente. Obrigada, meninos. Foi muito bom ter vocês aqui na EBF, Deus abençoe. Eu estou aqui, filha, 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 filha. Que Deus, agora nós queremos que os seus filhos.